Nossa, que gostosa essa mina Tá maravilhosa, desse jeito eu vou me apaixonar Quando ela rebola a bundinha As amigas gostam, as inimigas que não vai gostar As inimigas que não vai gostar As inimigas que não vai gostar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Quando ela rebola a bundinha Nossa, que gostosa essa mina Nossa, que gostosa essa mina Tá maravilhosa, desse jeito eu vou me apaixonar Quando ela rebola a bundinha As amigas gostam, as inimigas que não vai gostar As inimigas que não vai gostar As inimigas que não vai gostar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Joga, joga, joga lá pra cima Joga o bum pro lado, que eu tô preparado pra roxar Andando a rebola, a buzinha Nossa, que gostosa essa mina Nossa, que gostosa essa mina